Tenho uma palavra pra você, não desanimes Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo pra sua alma Estuque essas lágrimas no rosto e tem a calma Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo pra sua alma Ele está enviando o consolo pra sua alma O que vai ter de conta Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano Alma ferida coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem mas já este vi mal Sou dia de sol mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade mas já fui engano Já fui fonte seca hoje eu sou o oceano Alma ferida Alma ferida coração quebrado Jesus consertou Alma ferida coração quebrado Jesus consertou Alma ferida coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Um mês, o meu céu, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês, o meu céu, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preste as lacunas e fazendo morar Ai, 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 ai Faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Ai, 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 ai Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Reforma pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça morada Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode minha mãe me rejeitar E o meu pai não querer mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me abandonar A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá força a chorar E me dá força a chorar Eu não sei Eu não sei Acostumei com isso Acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá força a chorar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Sei que a vida não é fácil É difícil dia a dia Muitas pedras Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonhar Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde e você ganha Só se vale o que te der Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidência Mas se algo der errado E é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu não fiz a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer Só se vale o que te tem Nesse mundo de aparências Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome em evidência Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu não fiz a minha vida pra perder Em o nome de Jesus Eu vou vencer Eu vou vencer Nessa porta um dia vai ter que se abrir Nessa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou Eu vou vencer Doidão Vou me levantar e abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar, vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Isso é tudo que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Se quiser pulsar Minha casa é seu lugar Entra em minha casa Vem cear, vem cear comigo Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Mas ele me oferece Eu só quero adorar Por que você estou aqui E se eu não adorar E se eu não adorar Falta algo em mim Eu não sei o que eu não adorar Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que eu não adorar Eu não sou o que eu não adorar Eu não sou o que eu devia ser O que eu merecia 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 Mas ele me ofereceu Eu só quero adorar Por que eu estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saber Por que me escolher Se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho é que me dizer Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saber Por que me escolher Se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho é que me dizer 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 Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado O choro e a tristeza sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de Ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Senhor E arrependido estou Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado O choro e a tristeza sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de Ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa Senhor Preciso do Seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Senhor E arrependido estou Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis ouvir Me perdoa Senhor Preciso do Seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo Senhor E arrependido estou E arrependido estou E arrependido estou Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma Mudar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus O que você perdeu O que você tem de volta Que você perdeu O que você perdeu Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande Eu Sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas Tua palavra vai se cumprir. Eu sei que às vezes parece que a promessa é muito distante da realização, sabe? Às vezes parece que a gente está sonhando muito, querendo muito e nunca acontece. Mas saiba que aquele que prometeu é fiel pra cumprir. Passam os seus céus, a terra, tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas o que Ele falou certamente vai se cumprir. Então, não se desespere. Não fique ansioso porque o teu futuro, o teu amanhã certamente está seguro nas mãos do Senhor. Ele te diz que Ele é um Deus de aliança, um Deus de promessas, que não mente, que não falha, não se arrepende. Ele é fiel pra cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu receba essa palavra no teu coração, creia nisso porque Ele é o Deus de promessas. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto até a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua a eu E que diminua a eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecido por ninguém E que eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecidos por ninguém Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me baste Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer Ano Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai, nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai, nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai, nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor 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 Senhor Usa-me Como um farol Que brilha à noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta O alvo Eu quero ser Usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Senhor Me conheces Quebranta O meu coração Transforma-me Conforme a tua palavra Enche-me Até que Se aches sorte E é E é Então Usa-me 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 Como um farol Que brilha à noite Como ponte Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta O alvo Eu quero ser Usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Sonda-me 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 Senhor Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol Que brilha à noite Como ponte Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta O algo Eu quero ser Usado Da maneira Que te agrada A Deus Eis aqui Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir A Tua voz É mais doce Do que o meu Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi tantos Perigos Mas Tua voz Me acalmou Tu das ordem Às estrelas E ao ar Os seus limites E eu me sinto Tão seguro No Teu colo Ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que eu fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura É pura Escudo Para os que Nele creem Por toda Minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a Tua vida E nunca Me cansarei Posso ouvir A Tua voz É mais doce Do que o mel Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi tantos Perigos Mais Tua mão Mas Tua voz Me acalmou Todas ordem As estrelas E ao ar Os Seus limites E eu me sinto Tão seguro No Teu colo Altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Que se fechem diante Da Sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Daquele Que tudo Criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que Nele Creem Consolado Não sai daqui Meu peito Donha A alma Chora Se Tu Saíres Consolador Mora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de Ti Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Mas não há faz de Sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador 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 Não sai daqui Consolador Meu peito Dói Minha alma Chora Se Tu Saíres Consolador 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 Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Foi X minha força pra seguir Quando meu coração calou Foi X, intercessor O meu ajudador O meu consolador fiel Perdoa o meu coração Oh Espírito Santo Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos me fazem viver Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos me fazem viver Deus tá escrevendo a sua história As vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você Da glória, glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar Dará lugar A alegria que te espera Perseguerá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você Da glória, glória Preocupa não Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar A alegria que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Que a bênção vai chegar A alegria que tem no seu coração A alegria que te espera Perseverá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar A ordem do Senhor é pra continuar Muito em breve vai sair Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui tanto sofreu Aquele povo era um povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra se ir Onde está a juventude desta igreja E as irmãs Do círculo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Elas também foram morar em Sião Onde está a juventude Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra se ir Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados Vão voltar Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente Mas infelizmente Não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Aquele povo foi embora Para a reconciliação Onde está aquele povo barulhento Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Para a reconciliação Tá preocupado demais Fique em paz Pra que o desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Vou agir Pra que o desespero Então Acalma o teu coração Respire Tranquilize a tua alma Você está seguro Em minhas mãos Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa Eu vou agir Pra que o desespero Então Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respire Tranquilize a tua alma Você está seguro Em minhas mãos Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pega os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Vou me levantar E agir O teu trabalho É só confiar E assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre Se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Então despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar E vão me acordar Não me atingim Não me ajuste essa luta E não me 응 Eu ainda não mexo Eu ainda não achei ela Vamos embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame, e põe teu azeite em ador Restitui, e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui Oh Senhor, restitui agora Restitui, Senhor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga o clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame, e põe teu azeite em ador Restitui, e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame, e põe teu azeite em ador Restitui, e leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta o que é meu Sarame, e põe teu azeite em ador Restitui, e leva minhas águas tranquilas E leva minhas águas tranquilas Lava-me, e refrigera minha alma Quem sabe você tá aí agora Desesperado Perdeu alguém Vivendo o luto, vivendo a perda Vivendo a depressão Mas Deus é aquele que restitui Tudo aquilo que você perdeu Quem sabe você tá aí Sem entender Sem entender Entender qual o propósito de tudo isso Mas saiba que Deus é aquele que restitui Todos os seus sonhos e projetos Então Não se desespere O nosso Deus é o Deus que restitui Tudo aquilo que foi perdido Então eu quero que você cante comigo agora essa canção Aí na tua casa Dizendo, restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus é o único capaz de restituir De volta tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim Diga, restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em a dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui E refrigera minha alma Restitui Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Só tua presença Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimar Não desanime O dia está chegando O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Eu vou te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia, você devia Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Crie nisso Os sonhos de Deus são maiores Por isso que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Não quero interromper Teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Escanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o meu coração Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL